Extrato Continuação do audio tutorial Em dia 150 Tenho 340 Tenho 340 E como estamos numa altura de sorte Eu vou postar Eu vou postar 100 Marra de espaços Vamos a ver se vai alguma coisa E muito aposta, muito ganha, muito perde Ou... Você agora tem 240 Coins Mais uma vez, vou postar 300 Vamos a ver o que é que vai sair Aaaaah Por pouquinho Eu ganhei uma pipa da massa Mas não ganhei, pronto pessoal Vou sair daqui deste jogo, vocês já perceberam Como é que se joga, só barra de espaços E seta para baixo Para fazer movimentar A alavanca Para escolhermos as apostas É seta para a esquerda e para a direita E vamos deslizando nas quantias que temos Desde a mais pequena à mais alta Vai sempre diferenciais de 1, 10, 100 Não sei se depois quando nós chegarmos aos 1000 Chega aos 1000 Mas pronto E vou sair agora do jogo com o skate Coins Congratulations A new high score E ela disse Parabéns Um novo... Uma nova pontuação máxima E agora caímos ainda no menu do slot machine E aqui tem a opção Continue Se eu for aqui a continue Pessoal é para continuar de onde eu deixei Vou continuar com o dinheiro que tinha Mas não vamos continuar Vou sair com um escape Games menu Slot machines Vamos ao segundo jogo Archery Ar... Arco e flecha Diga-se de passagem Que é um dos jogos que eu mais gosto Para ser honesto É dos melhores jogos que eu joguei De arco e flecha até agora acessíveis pessoal É muito bom, tem uma sonoplastia excelente Vou entrar nele Archery Game Menu Start New Game Menu do jogo de arco e flecha Começar um novo jogo É esta opção aqui Vou andar para a direita Tutorial Tutorial Vou andar para a direita High scores Os pontos mais altos Tutorial Vou entrar então no tutorial E vou tentar traduzir ao mesmo tempo O que não é fácil Mas vamos tentar Bem-vindo ao torneio de arco da Floresta de Norte Vais competir com excelentes guerreiros do torneio Se tu conseguires descer o penteão vais ficar com a Lady Mary Puxando o arco Pressionando sem largar A vários passos E depois ouves o som Tu vai da esquerda para a direita Tu quando o som estiver no centro Tens que largar 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 Pronto E é isto aqui pessoal Isto para uma mulher é um bocado chato O prémio será de nós ganharmos A Lady Mary Ou como é que ela se chama Se for uma rapariga aqui a jogar É prémio até me dá a gente ali Uma Lady se foi jentosinho e tal Se for para uma mulher também dá a gente Pronto nem que seja para limpar a cozinha Mas pronto Prémio deste jogo É ela Ela está a dizer que não tenho o tempo todo Para isto mas agora estou a falar Ele tem que esperar um bocado Como é que nós jogamos pessoal Eu carrego sem largar no arco Nunca posso largar Ele puxa o elástico para trás Depois de ele puxar o elástico todo para trás Vamos ouvir o som da esquerda para a direita E nós temos que deixá-lo mesmo no centro Se nós conseguimos acertar mesmo no centro Conseguimos 10 pontos Está calado pá E o que é que acontece Ele disse-me que neste primeiro nível Eu tenho que fazer no mínimo 15 pontos Eu tenho 3 setas Setas Cada ruanda temos sempre 3 setas Vamos então começar Carrega a barra de espaço sem largar pessoal Puxei o arco Para andar para a esquerda e para a direita E quando estiver no centro o arco Ui Foi mal Tu preciseste de 15 pontos Ainda te faltam 2 tiros Vamos a outras barras de espaço sem largar Nunca podemos largar Agora foi bom 6 pontos Mais ou menos 6 pontos Quer dizer que eu tenho que fazer agora um tiro De um mínimo De um mínimo Um tiro no mínimo de 5 pontos Carrega sem largar Ui Ui Que mal Tu falhaste Eu acho que tu precisas mais de tática Meu querido Meu querido Arcaíro Estás fora do torneio O teu apontação final foi 10 pontos Que vergonha pessoal Vamos então, jogar outra vez, que não me convenci. Vamos para acertar-nos mais. Achei a todos a melhor aqui os meus fones. Você competirá-se contra um grande monte de acertadores do todo Nottinghamshire. Se você provar o melhor, a senhora Marianne será a sua. Ronda 1. Você precisa de 15 pontos. 4 pontos. Você precisa de 15 pontos. Você precisa de 2 pontos. Ui, tudo para a esquerda. 5 pontos. Você precisa de 9 pontos. Você precisa de 15 pontos. Você precisa de 1 pontos. Agora foi bom, caralho. Perfeito. 10 pontos. Você precisa de 19 pontos. Essa vez você precisa de 15 pontos. Vamos lá, ver se consigo fazer 16 pontos. À medida que nós vamos aumentando de nível, a seta move-se mais rápido. Olhem para agora. Vou carregar sem largar a barra de espaços. Não foi mal. Outra vez. Agora foi bom. Tirei fazer no mínimo um tiro de 4 pontos, pessoal. Tirei um tiro de 4 pontos, pessoal. Mas já virem que a seta anda muito mais rápido. Caralho sem largar e só largo quando estiver no centro. Vamos a ver. Vamos para o round 3. Apreciamos de 17 pontos, pessoal. Vamos carregar sem largar. Olha a velocidade agora. É muito difícil. O céu é muito grande. Por que é isso? Pessoal, dei cadê-me. Não foram tiros de 10 pontos, já perdi. Olha lá, foi bom. Tirei 3 pontos, mas pronto, perdi. Acho que para perceber, pessoal, vocês carregam sem largar. Começam a ouvir a seta para a escadinha para a direita. E depois, quando estiver no centro, vocês largam-no. Tem um som fantástico como vocês viram, pessoal. Isto com um bocadinho mais de prática, vocês vão lá. Vou ser deste jogo. Vamos para o próximo jogo. Jogo da caça. É parecido com este, só que aqui os animais mexem-se, pessoal. Vamos lá, então, entrar nele. Menu do jogo da caça. Começar um novo jogo. E para a direita, ele disse tutorial. E mais para a direita, pontuações máximas. Os menus são quase todos iguais. Para entrar no tutorial, vamos então ouvir o que temos que fazer. Arqueiro. A floresta está cheia de animais todos os tipos. Nós temos que os matar para encher o nosso estômago e para nos defender destes animais. Vais lutar com vários tipos de animais, como ursos, raposos, as martas e etc. Quanto mais rápido for um animal, mais é difícil de ele ser caçado. Vamos ver como é que ele funciona. Muito esqueças. Os animais tornam-se mais rápidos. Para puxar o arco, tens que pressionar sem largar o lado de baixo. E este é o objetivo. É um animal. Ele, quando começar a ficar mais perto, começa a fazer o bip mais rápido. Prepara o teu arco. Venha aí, o veado. Carreguei-se em largar. Larguei. E matei o veado. Prepara-te para o próximo animal. É um urso. Onde está muito para a direita, não vou puxar. Nós temos um tempo limite, pessoal. Agora. Anda para a esquerda, anda. Para a esquerda. Olha, fugiu. Estou tramado. Anda para cá, filho. Anda. Anda para cá. Acho que já vai passar o tempo, pessoal. Ele fugiu. Se demorares muito tempo, ele pode fugir. Anda mais. Agora. Já foi isto. Fantástico, diz ele. Prepara-te para o próximo animal. Prepara-te para o próximo animal. Um javali selvagem. Grandioso. Prepara-te para o próximo animal. Uma raposa. Vem aqui a raposa. Parece um cão. Corre, deixa a raposa. Sim, é parecida com um cão. Anda, filho. Anda, para aqui. Anda, para aqui. Olha, fugiu. Anda para aqui, filho. Anda para aqui, para a esquerda. Só me limpa. Já está. Impressivo. Agora vem uma marca. fantástico. Ela estava no centro, pessoal. Eu aproveitei e vira. Prepara-te para o próximo animal. Um raccoon. Já foi isto. Já foi isto. Great shots. Um raccoon. Prepara-te para o próximo animal. Um rabbi. Um coelho. Ah, falhei. Você pode fazer melhor do que isso. Você tem dois shots. Impressivo. Apanhei o coelho. Prepara-te para o próximo animal. Próximo animal. Um pássaro. Uh, estou. Já fugiu. Uh, 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 uh. E aí, apanhámos o square. Lá foi o passarinho. Prepara-te para o próximo animal. Um goos. O próximo animal. Goose. Não sei o que é que é um goos. Mais boa. Oh, goos. Onde é cá? Apanhámos-lo. prepara para o próximo animal um pato selvagem pato que voa um esquisito já anda cá filho anda cá não ele não vem quando está perto de mim faz para a esquerda outra vez faz ele não vem você espera muito tempo ele pode escapar agora ah está lá se foi o pato é que é a cacela apanhei todos os animais isto não era o objetivo no tutorial desculpem lá se fez a presa pessoal não sabia que havia um limite dos animais mas foi a primeira vez que cheguei ao fim eu tenho jogado isto só há pouco tempo mas pronto já perceberam como é que funciona exatamente igual do arco só que em vez de ser um objetivo no arco pontos é apanhar animais e quanto mais rápido faz o bip mais perto está da nossa mira e nós temos que largar bem nessa altura a barra de espaços tem continuação procura a próxima parte e aí e aí e aí